Paraméns para a revista Ken pelos seus 10 anos, um beijo grande no Felipe Dino. Eu sou Isabel Aguilar, estou no backstage da Mulan de Fashion World e estou fazendo um minutinho para homenagear vocês, né, que estão de aniversário. Um super beijo para vocês. Oi pessoal da Ken, eu queria desejar os paraméns pelos seus 10 anos, um beijão e continue fazendo sucesso. Olá Ken, um beijão grande, parabéns, quer saber que é o 10º aniversário de vocês, muito sucesso, sempre, nas matérias, muito sucesso. Um beijão grande, parabéns para Ken pelos seus 10 anos, um beijo grande.